Seguinte galera, vamos fazer aqui esse vídeo porque tem GT Internacional, Domingo do Sport TV, dia 20, 20 de setembro de 2015 E aí eu vou dar 5 voltas aqui no jogo Project Car no circuito de Nürburgring, que é a corrida de domingo Tô com esse aí, BMW G4, que é o carro da equipe brasileira Botei corrida largada aleatória e aí o computador me botou em 28ª, aí ninguém faz milagre, né? Mas vamos ver, eu poderia também botar no jogo mais fácil pra ganhar a corrida e dizer que eu sou bonzão Mas não, bota o nível mais alto possível, com danos completos A ideia é só botar o jogo aí pra galera curtir o visual, que é muito legal Parece corrida de verdade, mas não é não, é o videogame da nova geração Então, primeiros métodos aí, ganhei algumas posições, dividindo o curso igual um doido, trocando tinta No corpo rico de morte mesmo, vamos pra dentro deles A corrida começou com uma névoa Todos os carros aí, Audi, BMW Porsche, tem tudo aí Mas só não tem Aston Martin, eu acho Dá uma curtida aí no canal Caralho do meu filho, do Diegão, DC Games, Diego, Caio Games Lá ele bota os jogos dele de Minecraft Seu filho, bota de Minecraft, bota lá Olha rapaz, trocando tinta ali com o carro 19 Vai ganhar a posição, toma Poucas barbeiragens, mas com certeza houve algumas Mas eu não consegui ir muito além né, porque pô, larguei em 28º, poucas voltas, miri de cheio Vou botar uma pilotagem no cockpit pra vocês curtirem Imagem do capacete do piloto Olha só, colado, pegando o barco Será que eu ganho agora, retardo freado? Eu vou, ó, ó, ó Retardo freado Ih, é minha posição papai Ah, dá um look aí, peraí, tem o W14 Quatro A tocada foi boa da Correira Trinta carros no grid Eu cheguei no jato do terceiro Não lembro Vai prontar Um pouquinho de experiência Deixa eu achar que a Correira Prerto a curva é muito aberta quase que eu perco a posição o cara vai tentar alguma coisa deixa eu fechar a porta na cara dele toma ainda vou ganhar a posição da frente ganhei nada, o cara tinha preferência da curva lado a lado que pega esse amigo chega pra lá meu garoto vai pra fora da pista perde a posição o cara ta bonito, eu to com o farol meio caolho ali acho que eu já bati no início da corrida eita vamos pra dentro do carro ó retrovisor ali ta continuando que ele ta longe eita 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 cadê eu eita 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 a corrida ficou tranquilinha nesse momento mas ainda vai ter perrengue um abraço um abraço pro meu amigo max wilson grande max oi max então cuidado né maluco sérgio maurício também curte corrida virtual meu amigo rafa rafa lopes fred sabino grande revelação dos comentários de automobilismo lito calcante é lito calcante mestre reginaldo lembret eu ainda não tive o prazer de transmitir uma corrida com ele mas só um dia chega e pra mim galvão bueno eeeh vai onde do gão eita papai aí ó o alfa leite a lambaça ó o Val Bueno o primeiro maior de todos ninguém dá emoção como esse cara larra muito ó o pega tá bonito o carro ficou um pouco desequilibrado sujou o pneu de brita mas tá atacando ó a Vaco no vácuo será que é um vácuo que vai. Ah, mas meu carro tá ruim de reta. Falei um da BMW 14 aí, tem que melhorar a reta desse carro aí. É o best posicionado na curva, tem T, mas aí a preferência é dele. Os batidos aqui atrás, hein. Última volta. Esse é o carro, vou pegar ali, mas peguei não. Grande prêmio de Nürburgring. Tô correndo essa corrida aqui porque eu vou narrar essa prova domingo, no dia 20 de setembro de 2015. Tô falando da data porque esse vídeo vai ficar pra sempre na internet, né. Você que curta automobilismo, automobilismo virtual, curta aí se der pra compartilhar. Na moral que eu boto mais corridas dessas aqui. Fórmula 1, tem vídeo da Fórmula 1. Singapura, que é o grande prêmio do final de semana. Sérgio Maurício, Max Wilson, Lito Cavaltante. Vou transmitir os treinos livre, os treinos de classificação, corrida e horário alternativo. É... E aí eu vou correr aqui, Singapura, acho que com Kimi Raikkonen. Vai tá aí também, vai tá junto aí. Eu vou postar esses vídeos juntos, então já tá aí a Fórmula 1. Esse canal aqui do meu filho, mas eu vou botar automobilismo. Automobilismo, eu vou botar aqui. Porque isso aqui, cara, além de ser diversão, é trabalho. Minhas transmissões cresceram muito depois que eu comecei a jogar. E agora eu tenho a sensação do piloto, muito importante. Ó, ó, rapaz. Tenho a sensação do piloto, do desgaste de pneu, que é tudo muito real. Desgaste de pneu, acerto de carro. Então, além de diversão total, é... É trabalho também. Então, valeu? Então tava curtido aí, acabou a corrida, cheguei no 23º. A tocada foi boa, foi ruim não.